Vou falar algumas duplas que estão classificadas para a disputa final do Porto do Futuro aberto, do Porto do Futuro e também a categoria Campeonato Nacional Profissional. E galera, as primeiras duplas não são todas, porque não tem lista, mas eu anotei algumas que eu sei. Olha, Porto do Futuro aberto, Verdinho Silva, Nagor Gear Steel, Gorda MF, Lady Rick Russo, Renan Tobias, El Toro, Emerson Vicente, Rick Steel Rocha, Brocoyol Junior, Dondon Master, Adelanian Américo no Iluminado Easy, no Calendário Made e no Easy Easy e na esteira Paixão Easy e Bombom Pop e Monchales montando Rocho Player, Delveno Almeida montando Don Gray Steel, Vitor Vaquerio montando Toro Steel, Emerson Vicente montando Show Jack e o Bruno Silva montando Alena Diego Toro. Bateram mais de 70 duplas, então aqui só um pouco, mas um pouco, se você souber mais pode colocar. E já galera, na categoria Campeonato Nacional Portavaquejado para animais já experientes, bateu Celso Júnior, Sanna Show, Celso Vitório, Dondon Diego Fly, Imperador Rocha Steel, Verdinho Silva na Enrieta Jack, Ailton Trajano no Mega Sun, Verdinho Silva na Miss Jack, Miss Eternal Jack, Daniel Farias na Mabel Steel, Delvano Almeida no Rei Bing Doc, Daniel Farias no Boston Cash Fischers, Vitor Duret no Lion Steel, Bruno Silva na Suprema Especial Dash, Cacazinho no Furacão Jack, Juan Shell no Dom Rojo Diego, porque o Jair agora tá machucado, Eguinaldo Filho, dublê Diego Rocha e na esteira o Ator Rojo Diego, Pedro Militão, Mina Golde Rojo, Renato Tobias no Teto Playboy e no Roland Brazier, Cacazinho, Tina Polo Rocha e na esteira o Bruno Silva na Jair Alamito. Então cuide e comente e compartilhe esse vídeo. Comente 3 para ganhar o saldo, porque já vai começar hoje, agora, a categoria Ponto do Futuro Aberto. Então galera, preparem, viu? E o Camporato Nacional é no domingo. Então...